Estais sempre prontos a dar razão da vossa esperança a todo aquele que vô la pedir. Meus irmãos e irmãs, nós continuamos neste sexto domingo da Páscoa, ouvindo ser proclamado estas palavras que Jesus dirigiu aos seus discípulos no Cenáculo, na ocasião da Última Ceia, da Instituição da Eucaristia, do Alapés, estas palavras, este discurso que é algumas vezes chamado de discurso de despedida ou até mesmo de testamento do Senhor. E a Igreja, ela coloca estas palavras nestes dias onde nós começamos, já há alguns dias nós estamos ouvindo desde o capítulo 13, 14, 1 de hoje, depois em 15, 16, estas palavras que começam a apontar para o que nós vamos celebrar em prévio, ou seja, a sanção do Senhor e a solidariedade de Pentecostes. E a palavra que o Evangelho nos trouxe hoje, ela de fato nos coloca, né, diante desta preparação que o Senhor Jesus está fazendo no coração dos discípulos para a despedida dele, né, ele sabe que ele vai ser condenado, vai morrer, ressuscitará, mas também já preparando os discípulos para receber o Espírito Santo, o outro parágrafo, aquele defensor que irá fazer com que eles, os discípulos, levem pelo mundo aquilo que eles viram, ouviram, aprenderam e reveram no tempo que estavam com Jesus. Então, este é o contexto desta fala de hoje e é dentro deste contexto que a Igreja nos apresenta esta palavra. Pois bem, logo no início, Jesus diz, se me amares, guardarei os meus mandamentos e eu contarei ao Pai e ele nos dará um outro defensor para que permaneça sempre convosco. Então, meus irmãos e irmãs, aqui Jesus ele introduz, não é, o assunto falando da necessidade de guardar os mandamentos. Olha, esta realidade do amar, esta realidade do amar a Deus, como é o nosso, como faz parte dos nossos mandamentos, não é, amar a Deus sobre todas as coisas, esta realidade do amar o próximo como a si mesmo, enfim, esta realidade do amor, da prática do amar, como disse a palavra, ela precisa ser algo prático, algo real. E é por isso que Jesus diz, se me amares, guardarei os meus mandamentos. Não basta dizer, eu amo Jesus, é preciso viver como quem ama Jesus. Há um outro trecho do Evangelho, que Jesus nos diz de maneira muito dura, que naquele dia, no dia do julgamento final, muitos virão dizendo, Senhor, Senhor, batendo a porta e dizendo, Senhor, Senhor, que eu vos direi, não vos conheço. O que é isto, senão aquelas pessoas, ou talvez até a nossa atitude de muitas vezes, é dizer que amamos a Deus, dizer que somos seus discípulos, mas não vivermos de acordo como tal. É isso, de certo modo, que nos coloca São Pedro, na segunda leitura da liturgia de hoje. Estais sempre prontos a dar razão da vossa esperança a todo aquele que vou pedir. Estar pronto a dar razão, ele pode ser entendido, talvez por um aspecto de de sabermos explicar, não é? Teoricamente, sabermos dizer, olha, eu creio, a minha fé é esta, por isso, por isso, por isso, por isso, não é? Diríamos assim, num aspecto racional, mas eu creio que este estar sempre pronto a dar a razão da nossa esperança, ou seja, na nossa fé, exige algo um pouco maior, ou seja, a capacidade de testemunharmos com a nossa vida, aquilo que nós temos. Vamos tomar como exemplo, os próprios apóstolos. Eles saíram, começaram a pregar o Evangelho, começaram a falar sobre a ressurreição, sobre a ressurreição, sobre a vida eterna, sobre esta vida nova, sobre o Reino de Deus, e eles foram mesmos, foram aceitados, com esse santo de São João, todos morreram martirizados. E a questão é, o que é que deu eloquência à fala dos apóstolos? O que é que fez com que tantas pessoas acreditassem naquilo que eles estavam falando? Eram as palavras? Eram os argumentos que eles estavam dando? Eram os apóstolos? Eram os apóstolos? Eram os apóstolos? Eram os apóstolos, por estarem anunciando o Reino dos Céus. É claro que é o testemunho. E isso, meus irmãos e irmãs, se aplica à Igreja como um todo. A eficácia do apóstolado, ela se dá ao ponto em que nós testemunhamos aquilo que temos. Ou seja, a verdadeira razão da nossa fé, ela transparece pela nossa vida. Pelo modo como nós trabalhamos da nossa vida. Talvez, muitas vezes, nós não precisamos dizer nada para testemunhar isso. Às vezes, eu preciso, mas nem sempre. E na maioria das vezes, não seria preciso se nós nos esforçássemos mais por viver este Evangelho, por testemunhar. E este testemunhar, meus irmãos e irmãs, ele acontece diariamente. Este chamado que São Pedro nos dá de estarmos prontos a dar razão da nossa esperança, acontece diariamente. De maneira muito clara, objetivo e prática. Quando nós, nos ambientes onde nós vivemos, em casa, no trabalho, nos estudos, vamos pensar agora neste período, onde nós estamos mais limitados por causa da quarentena, o próprio testemunho dentro de casa, o próprio testemunho com a nossa família, com aquelas pessoas que estão ali ao nosso redor. O testemunho de ter paciência, o testemunho de calar, de muitas vezes silenciar diante de algo, para evitar uma discussão, uma briga. Tantos exemplos nós poderíamos colocar, coisas que são pequenas, e em todas as quais nos é possível dar razão da nossa fé. E assim, viver o que disse Jesus, amar guardando os seus mandamentos, sendo coerente com aquilo que nós queremos. Porque se há algo, né, eu já disse isso outras vezes, insisto, repito, se há algo que não existe, é cristianismo esquizofrênico. Onde a pessoa diz uma coisa, e vive outra totalmente diferente. Porque me desculpe em me dizer, mas isso é um medo que foi fortalecido pelo protestantismo corutero, e que as pessoas hoje, eu acredito que elas vivem isso quase inconscientemente. As pessoas acham que dizer que amam a Deus, que louvar a Deus com palavras e com músicas, vai justificar os seus erros. Então, não importa se, numa hora, as pessoas estão fazendo coisas indivíduas, desonestas, e uma hora depois, elas estão rezando, como se nada tivesse acontecido. Isso não é amar, porque não se está guardando os seus mandamentos. É uma lógica, uma coisa simples, quando dois e dois são quatro. E Jesus disse, olha, se vocês me amarem, valgados dos mandamentos, eu roubarei ao Pai, e Ele vos dará outro defensor, para que permaneça sempre convosco. O Espírito da verdade do mundo não é capaz de receber, porque não o vê, nem o conhece. E aqui entra o segundo ponto da liturgia de hoje, porque o Senhor, Ele está preparando, não somente, não é a sua despedida, a sua ascensão, através deste discurso, mas Ele também está preparando os discípulos, os apóstolos, para a vida da igreja. Porque Jesus, Ele tem consciência, que depois da sua morte na cruz, da sua ressurreição, que Ele vai voltar para o Pai. Ou seja, a sua missão, diretamente falando aqui na terra, está encerrada. E esta missão, ela vai ser, vai ter o seu prosseguimento, através da igreja. O seu corpo místico, Ele e a cabeça, estará junto de Deus. Mas a sua missão vai seguir através do seu corpo místico, que é a igreja. E este corpo místico, Ele vai ser sustentado e dirigido pela terceira pessoa da Santíssima Idade, o Espírito Santo. Então, Jesus, Ele já está dizendo isso antes, para que, quando começar a acontecer, Ele saiba. Tem uma parte do Evangelho que diz, e vós sabereis que eu sou do meu Pai. Jesus diz, olha, eu vou embora, mas de lá eu vou rogar ao meu Pai, que Ele envia o Espírito Santo. Então, quando vocês receberem o Espírito Santo, é um sinal para vocês de que eu estou do Pai. De que isso que eu estou dizendo agora, para vocês, se cumpriu. E de que eu estou lá, de onde eu vim. E de lá eu intercedo por vós, e de lá eu vivo até vós, o Espírito Santo. Me desculpem a comparação pequena, pequena, mas é como se a gente está em um lugar, assim, numa casa, num prédio, e a outra pessoa vai até o outro ponto, e ela vai dizer assim, olha, quando eu chegar no outro ponto, eu vou dar um grito, tá bom? Para você saber que eu cheguei lá. Aí ela vai até o outro ponto, e dá um grito, a gente ouve, a gente sabe que a pessoa está lá naquele outro ponto. É isso, desculpem a comparação, mas é mais ou menos isso. Quando vocês receberem o Espírito Santo, saibam, eu estou do Pai, e de lá eu intercedo por vocês. E é aqui, então, que o Senhor aponta o início da vida da igreja. Início da vida desta igreja, que irá começar pela ação do Espírito Santo, guiada sempre pelo Espírito Santo. E é isso que nos testemunha a primeira leitura dos árabes dos apóstolos. Diz que Felipe desceu lá na cidade da Samaria. Aqui, este Felipe não é um dos apóstolos. Este Felipe é um daqueles, não é, que poderia ser, pode ser investigado possivelmente como um daqueles diáconos, não é? Que foi escolhido lá para auxiliar os apóstolos. Tanto que depois diz que os apóstolos em Jerusalém souberam da evangelização da Samaria, e então, São João e São Pedro foram até lá. E um sinal interessante é que quando os apóstolos chegam até lá, vamos lembrar que os apóstolos são os bispos, e Felipe é um diácono, portanto, é um colaborador com o bispo, é do mesmo modo como acontece hoje na igreja, eles já tinham sido batizados, mas não tinham ainda recebido o Espírito Santo, ou seja, é aquilo que hoje sacramentalmente nós chamamos de Crisma. É claro que ali não havia uma estrutura, como há uma catequese, como há hoje, e tudo mais, mas, a grosso modo, no fundo, no fundo, é disso que está se falando. Então, quando os São Pedro e São João chegam, eles oram para que eles recebam o Espírito Santo, ou seja, para aqueles que foram evangelizados, evangelizados pelo diácono Felipe, que encontraram e se deixavam encontrar pelo Senhor, e que foram batizados, possivelmente, do mesmo diácono Felipe, agora fossem confirmados na fé, pela autoridade da igreja. Então, nós vemos qual é o caminho que a igreja, ela percorre nesta sua santa obediência ao Senhor, ao Cristo. Que caminho é este? A vida sacramental. A ação ordinária de Cristo, a ação ordinária do Espírito Santo, na vida da igreja, se dá por vias deste sacramento, pelos sacramentos. E ainda há quem diga que a igreja se preocupou demais com os sacramentos, e devia deixar isso um pouco de lado, né? Por exemplo, há quem diga que a igreja é sacramentalista demais, como se isso, ou seja, como se a preocupação com os sacramentos prejudicasse ou impedisse a evangelização. Quem pensa, sim, na verdade, não consegue compreender que a fecundidade da evangelização se dá pelos sacramentos. Eu diria que evangelizar é como lançar a semente na terra, mas a semente na terra, seca, árida, ela não consegue se desenvolver. É preciso regar. E a vida sacramental é regar, é arrumar, é dar àquela semente a chance de germinar, brotar, crescer e frutificar. Então, não é? A igreja, ela se desenvolve, ela caminha, ela exerce a sua missão por esta via sacramental. e então nesse sentido, que de uma maneira assim muito simples e muito sábia, São Paulo VI, em um dos discursos no Conselho Vaticano II, ele nos diz que a igreja, ela caminha, não é? Ela se desenvolve por dois aspectos, por dois pontos, recebidos do próprio Cristo. Um seria este apostolado, não é? Este desenvolvimento externo, as atividades externas, talvez uma palavra vai me tornar um pouco mais contemporâneo, compreensível, a ação pastoral da igreja, aquilo que ela concretamente faz, pastoramente falando. Então, a igreja, ela se movimenta na sua estrutura externa, através da ação de homens e mulheres que se doutam a Cristo e que realizam a sua obra, em tudo, em todas as pastorais, em todas as ações sociais, por exemplo, tudo isso é uma ação e um desenvolvimento externo da igreja. Mas, este desenvolvimento externo, ele depende, segue em São Paulo VI, de um desenvolvimento interno. Este desenvolvimento interno, ele acontece pela ação do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele age internamente na vida da igreja. Ele movimenta a igreja como a alma, como o nosso Espírito, nos mantém vivos, nos mantém de pé, nos mantém em movimento, nos mantém agindo. E agindo, então, internamente, este Espírito, ele obra em nós, ele trabalha em nós, e ele faz acontecer um movimento espiritual de conversão, de voltar-se constantemente para Deus. E assim, a igreja, enquanto ela caminha, como uma instituição visível, porque ela é visível, nós temos a cabeça desta igreja, no nosso líder, que é o Santo Padre, é algo visível, nós temos uma hierarquia, é algo visível, nós temos os consagrados, é algo visível, nós temos os fiéis, é algo visível, nós temos estruturas pastorais, nós temos templos, mosteiros, tudo isso, não é, trabalhos sociais, tudo isso, são estruturas visíveis, mas esta estrutura visível, ela é movimentada, por uma realidade invisível, que é a Espírito Santo. E é isto, que faz a igreja, ser igreja, e é isto, que faz a igreja, ser o corpo místico de Cristo, e é isto, que faz a igreja, ser uma instituição divina, e não simplesmente humana, e é isto, que faz a igreja, ser imparível, e é por isso, que muitos homens, durante a história da igreja, tentaram, em vão, destruir a igreja, e não conseguiram, porque eles atacaram, a parte visível, aquilo que os seus olhos, não os viam, mas eles jamais, poderão atacar, aquilo que eles não veem, o que disse Jesus, que o mundo, não é capaz de receber, porque não o vê, nem o conhece, o mundo, não vê, o Espírito Santo, o mundo, não vê, esta alma, da igreja, que é o Espírito Santo, e ele tentar atacar, destruir a igreja, como se ela fosse, uma instituição qualquer, é um trabalho humano, porque a igreja, é muito mais, que uma estrutura, visível, ela também é, mas ela é muito mais, agora, eu creio, que é preciso, que nós católicos, compreendamos isso, que a igreja, ela é muito mais, que uma instituição visível, que nós saibamos, que todos os pastos, que todas as palavras, que todas as ações, da igreja, são ações, de um Espírito, que move, esta tração visível, da igreja, e que nós, aderitamos, não na palavra, dos homens, não, na ação, dos homens, e que nós, aderitamos, não simplesmente, naquilo que nos é visível, os sinais, são visíveis, porque nós, seres humanos, precisamos, de sinais, nós, precisamos, do sensível, mas, é através, do sensível, que o invisível, age, é através, dos sinais, visíveis, que o Espírito Santo, age, então, meus irmãos e irmãs, que nós, possamos, abrir o nosso coração, dilatar o nosso coração, ao Senhor, nestes dias, para que, ao enviar o Espírito Santo, a nossa alma, e o nosso coração, sejam repletas, desse Espírito, e assim, nós, sejamos, laborados, trabalhados, por este Espírito, e que assim, nós, prossegamos, sejamos, o segmento, desta igreja, visível, que age, que elabora, que trabalha no mundo, para o anúncio do Evangelho, para a concluição, e para a salvação, de todos. Amém. Amém.